Pararara! Estamos de volta! Lua! Mais um grande momento do futebol! Vamos lá! Show do esporte! O melhor futebol desse planeta, aqui no canal Gavião Fantástico! Vitória do Uruguai! Não, vitória não, empate! O Uruguai estava vencendo por 1 a 0, Portugal empatou! Não vamos confundir! Como diz o Chacria, não vim confundir, vim explicar! Olha o perigo! Olha o perigo! Vim! 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 Está aí Paulo André Paulo André cobrou o lateral Este daí É o Miguel Miguel não, Mateus Miguel é o irmão dele São parecidos Vamos ver o que vai acontecer Bola do Uruguai Está aí Paulo André Agora você viu que era eu? Olha o gol Cabeçada perdeu Uracara Olha a baralha O jogo continua Empate Olha o Fernandinho Olha o Fernandinho Vamos